Música Música E o nosso sonho não vai desistar Desistindo que você vai Mas o destino vai desistar E esse amor poderá ser capaz de tirar E o nosso sonho não vai desistar Desistindo que você vai Mas o destino vai desistar E esse amor poderá ser capaz de tirar E o outro sonho não vai desistar E o outro sonho não vai desistar Desistindo que você vai ser capaz de tirar Mas o destino vai desistar Se na Dini Deus é o maior para a gente perguntar Pra que você volar uma vez que você não vai parecer Se na Dini Deus é o maior para a gente perguntar Pra que você volar uma vez que você não vai parecer Se na Dini Deus é o maior para a gente perguntar Não vai me queixar Não vai me queixar Não me deixa Era só mais um cilho Vai dar estrela não liga Ele era pra ver Mas brilhante era só mais um cilho Vai dar estrela não liga Ele era pra ver Mas era pra ver Era um domingo de sol Ele era pra ver Mas brilhante era só mais um cilho Vai dar estrela não liga Deu um beijo nas crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa Queria que não lutar Porque era só mais um cilho Vai Mas brilhante era pra ver 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 E agora vou falar o que você quer escutar E, 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 se liga que eu quero ver O que você quer escutar Os palis eu vou falar para você E, 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 Abre tu faz para agitar E agora vou falar o que você quer escutar E, 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 se liga que eu quero ver O endereço dos palis Banho, 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 banho de escutar Viva debaixo da escova, com sua negra no pau Para o dia de roma Viva debaixo da escova Eu dou tiro na cabeça, que é a lábia Quando a gente conversava, que é a lábia Foi mais um dia, foi passado Que foi tão rosto, que foi tão rosto Que foi tão rosto, que é a lábia E eu fiquei pensando, alguém casado Amor, porque você me deixou a de mim Eu peço por favor, vou te trazer Amor, porque você me deixou a de mim Eu peço por favor, venda aí, venda aí, venda aí Eu moro na estrada pra você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada pra você O nosso amor é lindo Olha só como ela vem Olha só como ela vem O da lábia, tudo que deve amar Olha só como ela vem Eu vou falar, tudo que deve amar O da lábia, tudo que deve amar Olha só como ela vem Olha só como ela vem Olha só como ela vem Eu vou falar, tudo que deve amar Deixa eu dizer que eu lembro 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 Para os meus mais altos, depois de me estar aqui Briga pra que? Se é sem querer Tenha que mais os meus três Para mim, vem, eu vou tomar E eu não sei, eu vou ter um lugar Mas a pantera não tem ideia Mas a mulher que é bom Eu vou passar a senhora da mão Assim, assim E eu vou cortar você na mão Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então, que é a raça, que é a raça Marquelo, Marquelo Levanta a cozinha É o pai da mão É o pai do tigrão Esse é o Marcella, Marcella Marcella, Marquelo, Marquelo Levanta a mão, gente É o pai do tigrão É o pai do vinho É o pai do vinho Chega no ar É o pai do vinho É o pai do vinho Toma, toma, toma Toma, toma Tchutchuca Vem aqui Tchutchuca Vem aqui pro Tantigrão Vou te jogar na cão E te dá muita pressão Tchutchuca Vem aqui pro Tantigrão Vou te jogar na cão Mas como é doce um beijo Mas como é doce um beijo Mas como é doce um beijo Tchutchuca Tchutchuca E te dá muita pressão Tchutchuca Tchutchuca E te dá muita pressão Tchutchuca Olê, olá, salgueiro vem confira e a poxa vai chegar a ver Eu quero ver a palavra, a curtição amada, a felicidade A vida do mundo, a luta beijar, o salgueiro não sai virando e nem pode parar A curtição me fronte, cada vez melhor, a nossa se reunirá, eu consigo só Dançada, dançada, o canto ruim da cabeça, vem dançada, dançada, a mundinha não esquece Mulheres lindas, que tem o Brasil, pode ter que riqueza, então eu tô vazio E não existe nada, é impalável no país, nem o olô, nem a pata, mas o homem vai ser Olê, olá, salgueiro vem confira e a poxa vai chegar a ver Eu quero ver a palavra, tchurú tchurú churú Vai agitar o mundo, a ruta beijar, o salgueiro não sai virando e nem a nossa se regras Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar O barco foi feito pra curtir Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar E vê desse jeito O barco não dá O barco é que é salvador dos guerreiros Que tem uma mulher que vai não caber O gastou 300 reais, sabe o que que aconteceu? Eu vou mandar um papo e a tia só vai para os guerreiros Que tem uma mulher que vai não caber O gastou 300 reais, sabe o que que aconteceu? Eu vou mandar um papo e a tia só vai para os guerreiros Que tem uma mulher que vai não caber A noite chega e ela só quer dançar Eu vou mandar um papo e a tia só vai para os guerreiros Que tem uma mulher que vai não caber A festa que a tia só quer relaxar A ele dá pra mim e diz que eu tô assim Eu sou da região, eu tenho certo Não desce, 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 baixa a dia até o chão Mas a carinha diz a nada que esse vai te fez Mas a carinha diz a nada que esse vai te provocar Quando o gato ficar ele procura para desistar Vai! 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 Tem que avançar, eu gosto rolar Ela para tudo quando chega Ela chamou a atenção Ou porque aquilo faz ela é a sensação Chamei ela e te gostei E ela descobriu assim Normal, vamos mais forte, ficar em mim Normal, vamos mais forte, ficar em mim E é só de preto, que favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É só de preto, que favelado Mas quando toca, ninguém fica parado Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na sua casa Ela não se quer Porque eu tô Porque eu tô E ter a consciência Mas eu só quero Ele 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 Mas eu A Porque eu tô E ter a consciência Eu quero namorar você A ilíria do baile Eu quero te Me abraçar E a linda E pela chama Eu quero namorar você A ilíria do baile Eu quero te beijar Aこの Minha vida Ha 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 O accurately Estamos aqui pra cantar Eu sou MC Sindinho Eu sou MC Doka Nós Somos amigos E viemos Pra mostrar um monte de luz divina que nunca se acabará Vamos lá, vamos lá Vem pra mim, vamos lá Vem pra mim, vem pra mim Tem coragem, vai pra Lina Tem coragem, vai pra Lina Vem 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 pra Lina Ficou. Paradinha para selfie. Paradinha para selfie. Paradinha para selfie. É. Cadê, 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 cadê. Cadê, cadê a selfie? Selfie, selfie. Selfie. Esse é o fim. Calma, Luzo! Eu quero amor A gente, ó Hoje eu volto Quero cantar Eu vou te morrer com a cheia Eu vou te dar lugar Soldado no oeste Eu sou Matheus Eu sou Matheus Eu sou Matheus Eu sou Matheus Precisa Eu sou Matheus Conta aí, Conta aí Conta aí Conta aí Conta aí Conta aí Conta aí Tuba, Tuba, Tuba Vem que a goçosa que eu vou te barulhar Só que só muito alto que eu quero bater Eu quero Eu quero Eu sou Matheus Eu vou sair da noite E faz a noite Tuba, 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 Tuba Tuba, Tuba, Tuba Transcrição Eu sou Matheus Eu sou Matheus Eu sou Matheus Tuba, 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 Tuba E a diretoria tá de pé Mulher é mais justiça, a liberdade tem o tempo O meu danço é melhor hoje, sem calor Vida é vestido, tudo que vem meu boleto Vida é vestido, tudo que vem meu boleto Vida é vestido, tudo que vem meu boleto Eu peço, eu peço, eu peço Já perdi, já me engano Eu peço, eu peço, eu peço Eu peço, eu peço, eu peço Eu peço, eu peço, eu peço Eu peço, eu peço